Música Entidades lançam no Acre manifesto contra o projeto de lei que prevê mudanças no Código Florestal. A matéria que tramita no Congresso Nacional tem como relator o deputado federal Aldo Rebelo. Várias organizações não governamentais assinaram o documento. O manifesto de sete páginas diz não a proposta do novo Código Florestal brasileiro que pode ser votado a qualquer momento pela Câmara dos Deputados. A gente acredita que é importante se manter a coerência nesse momento de que a aprovação do relatório como está, ela traz problemas ambientais graves relacionados sobretudo aos fenômenos extremos, de mudanças climáticas, a questão de recursos hídricos. As entidades e ONGs ligadas ao meio ambiente pretendem com o manifesto despertar a sociedade para o debate do assunto e também cobrar dos parlamentares apoio ao movimento. De acordo com o representante da SOS Amazônia, no Acre apenas um deputado federal posicionou-se contrário ao novo Código Florestal. Quais são os principais pontos desse projeto que causa mais temor, principalmente para o estado do Acre? E quais os prejuízos que a gente pode sentir mais rapidamente? Olha, dois deles, principalmente, a questão das áreas de preservação permanente, são as áreas que ficam às margens de rio, que podem ser reduzidas às faixas, e a outra é a diminuição da reserva legal, que são as áreas que podem ser usadas de floresta e que você pode fazer o uso sustentável da floresta. Ao invés de derrubar a corte raso, você tem a obrigação de fazer o uso do que tem ali dentro de recurso. Na verdade, é valorizar o potencial florestal que existe na nossa região. Nas próximas semanas, outras manifestações contrárias ao projeto de lei estão previstas em 16 cidades brasileiras.